Transcrição e Legendas Pedro R. Hoje vamos conversar um pouco sobre proteção e toda essa rede de amparo aos animais, aos melhores amigos do homem e para discutir estes temas nós temos convidados especialíssimos. Estou ao lado aqui do vereador Renan Santos, que tem uma atuação muito forte nesse sentido. Também ao lado de Jussara Fernandes, que é presidente da ONG GAMAR, grupo de amparo ao melhor amigo do homem. E ao lado do ambientalista, ex-vereador, ativista da cidade de Sorocaba, que tem um grande prestígio e uma grande atuação na cidade também, Gabriel Bittencourt. Eu queria agradecer a presença de todos e iniciar esse nosso bate-papo com o vereador Renan Santos. Já que nós vamos falar desta questão em específico do amparo e principalmente de toda essa rede de proteção ao melhor amigo do homem, aos pets, aos animais, como é que anda a atuação do parlamentar neste sentido? Nós temos informação de que recentemente o senhor inclusive propôs, fez uma propositura de isenção de IPTU para quem ampara animais abandonados. Como é que é essa propositura? Olá Anderson, olá você que está em casa. Mais uma vez aqui é um prazer estar aqui no Câmara com Vida. Eu que venho aqui trazer temas diversos, né? Exatamente. Já estive aqui falando de reforma da previdência, de futebol varziano. Futebol dos amputados. Futebol dos amputados, agora trazendo esse que é um tema muito caro, né? Para a sociedade, que é a questão de preservação do meio ambiente, produção animal. Quero agradecer demais a presença da Jussara, o Gabriel Bittencourt, iniciar dizendo aqui que eu sou amigo da causa da produção animal, sou amigo do meio ambiente, não sou um ativista, mas o pouco que eu sei eu aprendi com o Gabriel Bittencourt. Eu tive o prazer e a honra de militar com ele por muitos anos e quando aqui, e sempre repito isso em público, é muito importante reconhecer que a sensibilidade que eu tenho em torno da causa é exatamente por ter aprendido com o professor Gabriel Bittencourt. Eu, aqui na Câmara, Anderson, respondendo a sua pergunta, tive algumas iniciativas como amigo da causa dos animais, como amigo do meio ambiente. A primeira delas, acho que do ponto de vista mais prático, é que em 2017, ajudei a articular aqui um conjunto de emendas parlamentares, emendas impositivas, que possibilitou mutirões de castração por toda Sorocaba, pelo menos não em toda, grande parte da periferia de Sorocaba foi contemplado. O Parque Sombento, lembro que teve grande adesão de castração de gatos e cachorros, lá na minha própria região, no Laranjeiras. Então, foi muito fruto da mobilização das ONGs, das entidades de Sorocaba, e daí que eu conheci a Jussara e tantos outros ativistas, que eu aqui atuei fortemente para mandar uma quantia de recursos que pudesse fazer a castração. Também, depois eu falo mais para frente, no decorrer da entrevista, de forma mais detalhada, mas meu primeiro projeto de lei, inclusive, aqui, foi sobre isentar, pelo menos, parte do IPTU para quem se cadastrasse como lar temporário. E, inclusive, dizia recentemente que eu vou resgatar esse projeto, pois deu como inconstitucional, nós mandamos para o Executivo, o Executivo até hoje não retornou com a OITIVA, dizendo se vai defender o projeto, se vai implementar ou não. Portanto, pretendo resgatá-lo em breve. Por que eu fiz esse projeto? Porque eu vejo que muitas ativistas fazem o sacrifício de pegar o cachorrinho, o gatinho na rua, levam para suas casas, tentam depois arrumar um tutor responsável, um adotante, e essas pessoas fazem de forma abnegada, ou seja, gastando água, gastando ração, gastando com veterinário, e não tem nenhuma contrapartida desse, que o meu modo de ver seria obrigação do Estado, obrigação da municipalidade. Depois eu tenho outras iniciativas e eu conto no decorrer da entrevista. Muito bem. Jussara Fernandes, conta para a gente um pouco desta ONG chamada GAMÁ, Grupo de Amparo ao Melhor Amigo do Homem, e você como presidente, e essa sua experiência junto a essa defesa, ou essa luta em proteção aos animais. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre muito importante a gente falar sobre a causa animal, sobre as demandas da causa. Bom, o GAMÁ, eu presido essa ONG desde 2007, oficialmente desde 2007. No início nós fazíamos muitos eventos de adoção de animais, essa coisa de trabalhar diretamente com o pessoal, com as famílias dispostas a adotar esses animais. Mas ao longo dos anos a gente foi ampliando o objetivo da ONG, que saiu um pouco dessa questão do cão e do gato, dos animais domésticos, e a gente, eu costumo dizer que a gente saiu da proteção e passou para o ativismo. Então, a gente incluiu nos objetivos e nos sonhos dos voluntários da ONG, uma atuação mais abrangente, que inclui inclusive a cobrança das políticas públicas voltadas para os animais. Porque a gente tem muitos voluntários, muitas pessoas que fazem o trabalho da prefeitura, mas a gente precisa da atuação do poder público, que de fato é o responsável por esses animais. Gabriel Bittencourt, o nosso vereador Renan Santos foi feliz quando referiu-se à vossa pessoa, dizendo que você é uma referência para toda uma geração, da qual eu faço parte também, das suas lutas aqui no plenário, das suas lutas ambientais e em proteção aos animais. Eu quero destacar aqui que eu considero uma das grandes vitórias de sua atuação é justamente a proibição de atividades de rodeio na cidade de Sorocaba. E, recentemente, nós tivemos novamente este assunto circulando nas discussões. Como é que está essa articulação? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao vereador Renan Anderson, é um prazer estar aqui, Jussara, essa casa que já estive por longos, longos tempos. Obrigado pelas referências elogiosas. Prazer. E a minha militância, de fato, Anderson, é uma militância de muitos anos, é uma causa de vida. A minha atividade, tanto acadêmica como professor, é nessa área, a minha militância é nessa área. E quando estive na Câmara, também, grande parte dos meus projetos foram no campo da proteção animal e de meio ambiente. E a gente atuou fortemente nesse campo aqui na casa. Eu quero lembrar, Anderson, que a primeira lei municipal de proibição de animais em circos no Brasil foi de minha autoria aqui, copiada depois por muitas câmaras. E hoje, felizmente, a gente vê essa proibição em vários estados do Brasil, não apenas em municípios, mas vários estados. E tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para proibir no Brasil a utilização de animais em circos, dado o processo de crueldade que isso significa. Mas depois, quando deixei a vereança, a gente articulou, e a Jussara estava presente, inclusive, a gente articulou um fórum de debate sobre a proteção dos animais. Esse fórum debateu as políticas públicas e os diversos papéis que cada instituição deve oferecer para esse setor. Então, estava aqui promotor, estava aqui polícia ambiental, enfim, os diversos atores. E a gente tinha tirado o seguinte também, a gente vai discutir, o processo de discussão é importante, vamos identificar o papel de cada um para que todos os ativistas saibam a quem recorrer em determinadas circunstâncias, mas vamos propor também alguma coisa de concreto. E, nesse fórum, a gente propôs que a gente fizesse um projeto de lei de iniciativa popular para a proibição dos rodeios em Sorocaba. E isso gerou um grande movimento na cidade para coletar as assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular. Você precisa ter, se não me engano, 5% das assinaturas dos eleitores. Isso representou uma dificuldade. Se pegar uma pessoa com um número de título na mão, é a coisa mais difícil. Então, movimentamos muita gente. E, no final das contas, a própria Câmara acabou, no meio do processo, assumindo esse projeto de lei. Foi apresentado aqui, inicialmente, pelo vereador Irineu Toledo. E depois foi reformulado pelo, se não me engano, vereador Helio Godói. Enfim, aquele movimento acabou gerando uma lei hoje em Sorocaba, que é um exemplo para vários municípios, que proíbe as provas de rodeio no município. É, inclusive, alguns articulam, principalmente os opositores, dizendo, não, mas Sorocaba é uma cidade de tropeiros. O tropeirismo não tem nada a ver com o rodeio, né? Não, nada a ver. Não está proibida, que é cavalgada. Não, a lei é específica para as provas de rodeio, né? É naquilo que ela representa, essencialmente, de crueldade contra os animais. Muitos que advogam que não há crueldade, dizem que, ah, não usa sedém, não sei o que. Mas, cá entre nós, o cavalo, o boi lá, não pula à toa, né? Só o fato de ele estar lá naquela arena, com aquela gritaria, com uma pessoa em cima, aquilo já representa um processo de crueldade. E eu acho que a humanidade tem que deixar para trás, mesmo aquilo que é considerado como tradição, como cultura, frente aos novos paradigmas, aos entendimentos novos, por exemplo, dos sentimentos dos animais, que era uma coisa que a gente desconhecia há décadas, né? A capacidade dos animais de se sentirem, e hoje a gente, até por fruto de pesquisa científica, a gente conhece muito mais. E isso tem que ser o alicerce para que a sociedade avance e mude seu posicionamento. Bom, tratando desse assunto de sentimento animal, daqui a pouquinho nós vamos falar do chimpanzé black, lá, que tem toda uma polêmica envolvendo aí o seu personagem. Mas, vereador Renan Santos, nas últimas semanas, nos últimos meses aqui em plenário, nós percebemos que aqui circulou a questão do samu animal, aqui circulou a questão do atendimento ao animal, do resgate, das emendas parlamentares destinadas ou para determinada atividade em proteção do animal ou determinadas ONGs. como é que o senhor vê hoje o parlamento e, em especial, a atuação do senhor nesse sentido? Olha, aqui nós temos a maioria dos vereadores, das vereadoras, salvo exceção de um ou outro vereador, é sensível à causa. Mas eu dizia até, recentemente, em conversa com a Jussara, que penso que, embora tenha muitos amigos da causa, falta aqui no Legislativo, inclusive, algum membro ativista da causa animal, que é um tema que tem, hoje na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem representantes da causa animal, hoje no Congresso Nacional temos deputados federais, senadores sensíveis à causa animal. Então, a atuação aqui é de muita amizade e sensibilidade, mas ainda sinto que falta um ator nesse sentido. A minha atuação, especificamente, eu, por exemplo, o ano passado, levantei a questão do zoológico municipal. Que é também uma polêmica. Que é uma polêmica. Lotou aqui a audiência pública, que foi iniciativa minha, porque fui apedrejado nas redes sociais, porque as pessoas têm um certo radicalismo nessa pauta. E o que eu aprendi? Dizia que, na minha militância com o Gabriel, eu aprendi muito com ele. Primeiro que o zoológico, hoje, nesse modelo de espetáculo, de visitação, sem um fim, ou que seja um fim para a preservação das espécies, ou um fim de estudos, ou seja, um fim de educação ambiental, como um fim de espetáculo apenas, hoje é um modelo ultrapassado. E quis levantar esse debate aqui na Câmara Municipal e lotou, né? Mas foi bom naquele primeiro momento, porque muitas pessoas que tinham dúvidas, conseguem, ou seja, você esclarece dúvidas, consegue diminuir a ignorância sobre um determinado assunto, é debatendo. E eu tive a oportunidade de levantar essa bola aqui na Câmara Municipal. Até recentemente, eu estava conversando com o vereador João, nós precisamos da consequência nessa audiência pública, trazer à tona de novo esse debate, para que o zoológico municipal de Sorocaba tenha um fim, né? E que seja um fim para a ciência, que seja um fim para a preservação, que seja um fim para educar as próximas gerações, sobretudo sobre a questão ambiental e a questão animal. Dentro de instantes estaremos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Câmara com Vida, o tema é palpitante, os nossos convidados deste programa entendem e muito do assunto, portanto, vale a pena acompanhar o nosso segundo bloco daqui a pouco no programa Câmara com Vida, TV Câmara, Sorocaba, até lá. Câmara, Sorocaba, um dos maiores presentes que poderíamos ganhar. Costumam dizer que só mudamos de endereço, talvez seja porque reconhecemos esse mesmo sentimento em outras mães, principalmente no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos nossos pequenos. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Se você pode, faça a sua doação, procure um banco de leite humano e convide outras mães para doarem também. Qualquer quantidade é importante. Doe leite materno. Ajude quem espera por você. Câmara convida de volta aqui pela TV Câmara Sorocaba e hoje estamos tratando do assunto proteção dos animais. Temos aqui como convidados o vereador Renan Santos, também a presidente da ONG GAMAR, Grupo de Amparo ao Melhor Amigo do Homem, Jussara Fernandes, e o ambientalista, já foi vereador e ativista na área ambiental e de proteção aos animais, Gabriel Bittencourt. Jussara, como é que anda a rede protetiva dos animais aqui na cidade de Sorocaba, essa rede de canil, castração, acolhimento, como é que você, enquanto ONG, vislumbra esta situação na cidade de Sorocaba? Então, a situação é bastante complicada, eu acompanho de perto esse trabalho desde 2007, então a gente vê alguma mudança no comportamento, tanto das pessoas em relação a esse cuidado com os animais, e do município também, até porque as ONGs trabalham muito fortemente nesse sentido de cobranças, se não fossem as ONGs, se não fossem os ativistas, eu tenho certeza que a gente estaria muito pior, tanto em relação a animais na rua, porque nós acolhemos muitos animais, como em relação à política pública mesmo. O que a gente vê é que assim, as políticas são muito deficientes, a gente tem um número absurdo de animais nas ruas, animais que precisam ser castrados, pelo menos castrados, então a gente tem poucas castrações, tanto as oferecidas pela Sessão de Bem-Estar, como os mutirões. No último ano, o mutirão contemplava 4 mil castrações, para uma cidade do tamanho de Sorocaba, com 700 mil habitantes, é uma piada, porque a gente sabe, tem estudos que comprovam que para a gente conseguir realmente ter esse controle de natalidade dos animais, a gente precisa ficar nos bairros até que você consiga castrar 80% desses animais. Se você não castra pelo menos 80%, eles vão voltar a criar, a procriar. Então, é uma política pública que é condenada. se não faz o trabalho de forma correta, você vai ter que fazer o trabalho novamente, reiniciar o trabalho. A gente tem um canil municipal pequeno, hoje o canil comporta no máximo 70 animais, assim, de forma, colocando animais juntos, né, então é uma situação complicada. Uma pergunta, tem uma estimativa de quantos animais de rua tem hoje em Sorocaba? Eu desconheço, Renan, a gente já cobrou isso em outros governos, inclusive, mas não há essa... Porque 70, um canil que 70, as ONGs por aí, você vê 400, 500, cachorros. Exatamente. E ainda, o canil municipal, ele é dividido entre duas secretarias, né, a Secretaria do Meio Ambiente que detém a sessão de proteção animal, né, de bem-estar animal e a Secretaria da Saúde, que é a zoonoses. Então, para o mesmo local onde a capacidade máxima é de 70 animais, eu estou sendo otimista, né, com 70, você coloca animais atropelados, os animais mordedores que são os recolhidos pelas zoonoses e os animais que precisam de ser recolhidos mesmo por uma questão de bem-estar. Então, existe já um processo no Ministério Público que cobra da Prefeitura a construção de um canil maior, mas também está parado, né, então a gente vê que falta vontade política. falta muito a vontade política, né, tem a questão da dificuldade de atendimento desses animais, que hoje o que a gente vê é que existe um contrato de, com a clínica veterinária que recolhe esses animais nas ruas, inclusive, aliás, especialmente nos finais de semana, só que esses animais eles são recolhidos e eles ficam sem atendimento, porque o contrato, ele é um contrato de meio objetivo, você recolhe, é um contrato para você recolher, só que se o animal foi atropelado ele precisa ser só recolhido, se não recolhe e joga ele num canil, tem que dar o atendimento, né, então é um problema também sério que a gente vem conversando com as secretarias nesse sentido, que precisa alterar isso para ontem, né, senão é só o dinheiro da população que vai e não retorna de forma eficiente e a gente tem também uma dificuldade imensa em relação às denúncias de maus tratos, isso realmente é uma, assim, é vergonhoso a forma como o poder público encara a questão dos maus tratos animais. Não funciona. Não funciona. E assim, ainda quando eles atendem, nunca existe um problema, né, o animal está bem, só que assim, o conceito de bem-estar ou de maus tratos, né, não basta o animal ter água, ração e estar gordinho, que eu ouço muito isso, o animal está gordinho, né, então, porque às vezes ele fica confinado num espaço pequeno e já é comprovado que os animais são, como o Gabriel disse, são seres sencientes, então o animal sente felicidade, sente tristeza, sente depressão, né, então acho que esse conceito do poder público em relação ao que é maus tratos, o que é um animal estar sendo subjugado, maltratado, isso precisa evoluir, porque está parado, né, na questão do come e bebe, está tudo ok. Isso mostra, Jussara, Sorocaba, tem muitas leis, inclusive, grande parte delas do nosso amigo Gabriel Bittencourt, do João Donizete, do vereador Irineu, Sorocaba é muito rica em leis de proteção, mas ainda muito carente, Gabriel Bittencourt, na parte de política pública efetiva, no que tange a parte do executivo, ou seja, isso que a Jussara fala, a lei é muito clara do que trata maus tratos e tudo mais, mas não tem fiscal suficiente, não tem agentes na sema suficiente, ou seja, tem um canil pequeno, portanto, o que falta é política pública e boa vontade do executivo. Perfeito, é isso mesmo. Gabriel, como eu prometi no primeiro bloco, preciso entregar agora a questão justamente desta visão de zoológico. Eu digo isso porque a Jussara e até mesmo você tocaram no assunto de mudança de paradigma e mudança cultural. A minha geração, Sorocabana, nasceu e criou-se, vislumbrando o zoológico aqui em Zinho de Barros, como um dos melhores zoológicos do Brasil, quiçá da América Latina. Pelo menos, era a forma que nos vendiam o zoológico, em termos de divulgação. Atualmente, nós temos toda uma reviravolta nesta sistemática que, inclusive, voltou à discussão com o caso do chimpanzé Black, onde houve uma determinação judicial para ele ir até ser destinado a um santuário. Este santuário também seria algo interessante do ponto de vista de proteção dos animais? Dá um panorama para a gente, eu sei que a pergunta é complicada e a resposta é extensa, mas dá um panorama resumido de como é que a gente pode orientar o nosso espectador aqui pela TV Câmara, nesse sentido. Bem, em primeiro lugar, eu quero dar continuidade ao que o Renan estava falando sobre o zoológico, cumprimentá-lo até pela audiência, eu acho que esse debate com a sociedade é fundamental. Não adianta a gente ter novos elementos para analisar a situação de bem-estar de um animal aqui ou acolá, sem que a sociedade de fato incorpore esses novos entendimentos. Então, vamos pegar um caso extremo para poder ilustrar o que eu quero dizer. Em 1920, nos Estados Unidos, um naturalista, um biólogo, foi até a África e trouxe um pigmeu e colocou no zoológico para a exibição. Apesar daquilo ter dado um certo debate, era aceitável. Tem um elefante, tem uma zebra e tem um pigmeu. Em 1920? 1920. Se chamava Otto Benga, depois ele acabou saindo do zoológico e, obviamente, inadaptado à cidade, ele acabou se suicidando e morreu. Mas foi emblemática essa situação. Hoje, se a gente olhar lá para trás, fala, meu, que absurdo que foi isso, né? Eu acho que daqui a alguns anos, se a gente olhar para o zoológico de hoje, fala, o que é isso? Como disse o vereador Renan, um zoológico que se presta à exibição de animais, animais que se estressam com o público presente, eu acho que os zoológicos eles têm que mudar o seu objetivo, né? Eu já vi nos Estados Unidos, no Bronx, tem um zoológico, por exemplo, que os animais que estão lá são a maior parte frutos de resgate, o processo de visitação, ele é monitorado com viés de educação ambiental, poucas pessoas com monitor, alguns animais podem ser visitados, outros não, agora aqui não. por exemplo, vou indo para o Black, o Black é um chimpanzé de quase 50 anos, estava no zoológico há mais de 30 anos, tinha uma companheira, a Rita, e assim, nesse aspecto de companheira, o chimpanzé, normalmente os grandes primatas, eles são gregários, eles vivem em bando, eles necessitam, como nós humanos, porque, do ponto de vista de identidade genética, cerca de 99,4% dos seus genes são iguais aos dos seres humanos, então, do ponto de vista das necessidades de socialização, também. Então, ele estava lá com a Rita, então, nesse aspecto, até estava razoavelmente bem dentro de um recinto, a Rita morreu, ele ficou sozinho, isso desde 2010, se não me engano. E aí, a gente fez até um movimento no sentido do Black ir para este santuário, que é aqui em Sorocaba, que tem mais de 50 chimpanzés que vivem em diversos ambientes lá, ambientes amplos, de 2 mil, 3 mil metros quadrados, e esse movimento acabou não dando certo, e depois, duas ONGs, agora, recentemente, ano passado, duas ONGs ingressaram com uma ação civil pública, mostrando exatamente isso. Primeiro lugar, o Black precisa ir para este santuário, é melhor que ele vá para o santuário, porque ele vai estar em companhia dos seus iguais. eu até cito, às vezes, Anderson, que assim, se eles são tão iguais aos seres humanos, a gente pode pensar em uma situação dele. Você, ser humano, em uma ilha, por exemplo, sozinho, por 10 anos, sem nenhum outro ser humano, para você se dialogar, para você se identificar com uma espécie, pelo contrário, outras espécies todas te ameaçando, porque a visitação no zoológico representa para eles, muitas vezes, isso, um inimigo natural, um ser humano que está ali ameaçando. Então, tem esse aspecto da companhia e tem o aspecto do estresse da visitação. Então, o Black foi, por conta desses dois argumentos, ele recebeu uma liminar nesse processo judicial e foi lá para o santuário. Está lá já há cerca de 40 dias, já passou, inclusive, o tempo de quarentena, porque na quarentena ele fica isolado num ambiente de 2.400 metros e eu tive a possibilidade, isso de Renan, Jussar, tive a possibilidade de visitá-lo, pelo menos em quatro oportunidades. Dá gosto de ver. O sossego dele sozinho lá, tem um local que ele pode subir, um equipamento alto, ele sobe e consegue, um mirante, e consegue ver os outros, inclusive vocalizar, trocar informações, vocais, recitivas, e a sensação que a gente tem é que ele está muito bem lá e vale a pena registrar, para quem não sabe, que o santuário não se permite visitação, visitação pública. É claro que nesse processo o promotor foi, foram ativistas, a Luísa Mel foi para ver como é que estava tudo isso, as visitações são controladas, não é um local secreto, é um local que não se permite visitação pública com o objetivo de não estressar os animais. Jussara, dentre todas estas colocações que você nos fez com relação a essa rede protetiva, também tem a questão do conselho. O conselho seria algo de vislumbre positivo nesse cenário todo? Sim, o conselho, na verdade, nós tomamos posse nesse conselho, os conselheiros, na semana passada, e eu até comentei que o conselho é uma luz no fundo do túnel, porque as conversas até hoje elas são feitas com uma secretaria, com um vereador, com uma polícia, então é uma coisa muito separada, e no conselho a gente vai ter todo mundo, pelo menos teoricamente, espero que todos participem, a gente vai ter as polícias, a gente vai ter as secretarias de meio ambiente, de saúde, de educação, todas numa mesma reunião. Então, isso tende a ser uma luz no fundo do túnel, de que realmente as coisas passem a caminhar, porque assim, da mesma forma que o poder público é complicado, a prefeitura em si, as polícias também, sabe, a gente tem muito pouco amparo da polícia, seja civil, seja militar, seja ambiental, nesses atendimentos dos animais. então, realmente, o conselho, ele consagra a nossa luta, sabe, e a gente conseguir reunir todas essas autoridades, e mais as ONGs, e mais a OAB, então, é realmente uma grande conquista, e a gente vai lutar. Já foi criado, está na eminência de ser criado? Já foi criado, é, já foi criado, e os conselheiros já tomaram posse, e a gente está aguardando a primeira reunião. Que bom. Estamos finalizando o programa Câmara Convida, hoje temos aqui convidados que nós poderíamos desenvolver um programa de três horas, no mínimo, né, Gabriel Bittencourt, Jussara, Renan Santos, pessoas que realmente entendem do assunto, e o assunto é palpitante, é um assunto que está hoje na discussão da sociedade, e grande parte da sociedade em proteção, fazendo voz ao coro aqui dos nossos entrevistados. Gostaria das nossas considerações finais, iniciar pelo nosso decano aqui, mas não antigo, porque é muito jovem na sua personalidade, nosso já vereador e também ambientalista, Gabriel Bittencourt. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falando desse tema, como eu disse no início, é um tema de vida, um tema extremamente importante para todos nós, agradecer a você, Anderson, ao Renan, pelo convite, cumprimentá-lo pelo mandato, um mandato que, de fato, é extremamente importante para a cidade, não apenas nesse segmento, nessa causa, mas, de uma forma geral, aliás, Anderson, quando eu entrei como vereador aqui, nos idos de 93, era uma coisa assim, falar de meio ambiente era uma coisa meio estranha, as pessoas me viam como o verdinho, hoje em dia, como diz o Renan, a gente tem vários amigos da causa, o Renan se destaca também como, agradeço os amigos e parabéns pelo mandato, e a Jussara também, uma grande adivista da causa animal, uma referência também, mostra, assim, a resposta da sociedade a essa demanda, que é uma demanda que deveria, como eu disse ela, ser atendida pelo poder público, mas se não é, tem gente com sensibilidade e com garra para poder fazê-lo. Muito obrigado. Jussara, conservações finais? Eu também quero agradecer, mais uma vez, o convite, me sinto lisonjeada de estar ao lado do Gabriel, do Renan, na sua presença, acho que isso demonstra, nós estarmos aqui hoje, demonstra uma tendência à mudança de pensamento e realmente de atitude também. Então, para quem está em casa, eu queria deixar o recadinho de que a gente realmente de lutar pelos animais, eu sei que hoje muitas pessoas gostam de animais, a gente não vê uma situação de maus tratos, uma situação em que o animal está sendo subjugado e a gente realmente denunciar e cobrar, não só fazer a denúncia, mas realmente cobrar da prefeitura e das polícias uma postura e infelizmente a gente só vai mudar a realidade desses animais, a gente ter pena, eu vejo muita gente falando, coitadinho do animal, mas isso não muda a realidade deles, então é a gente, sou eu, é todo mundo que está aqui, é você que está em casa, com a atitude que vai mudar isso, fazendo denúncia, estatística é que muda a realidade desses animais. vereador Renan Santos. agradecer demais a presença do Gabriel, da Jussara, sempre um prazer estar aqui com você, Anderson, dizer que esse é um tema fundamental, já deixar aqui o convite para o Gabriel, para a Jussara, também já fica o convite para a gente falar um pouco mais de meio ambiente, hoje foi muito focado na questão animal, como disse o Anderson, poderia ser um programa de três horas que faríamos tranquilamente, foi um programa gostoso, bastante, acho que foi bastante conteúdo, acho que consegue esclarecer quem está em casa, mas vejo como tudo isso, Anderson, de pensar qual é o mundo que nós queremos, em pleno 2019, a temática do meio ambiente tem sido fruto de congressos, de preocupação de todos os países desenvolvidos do mundo, portanto, qual é o mundo que nós queremos? E a pauta animal não é diferente disso, seja com gestos, de uma vez por semana não comer carne, já tem uma redução fantástica, é nisso que eu tenho me debruçado e aprendido da mudança de comportamento. E uma mudança fundamental é também de não alimentar a indústria e o comércio dos animais, então, vou deixar aqui esse recadinho, que é o que eu tenho aprendido com os ativistas, com os ambientalistas, é que não compre animais, adotem, nós temos vários cachorros, gatos aí precisando ser adotados nos lares, nos abrigos, nas ONGs e até no canil municipal, então, foi um prazer, acho que foi muito rico esse debate e essa prosa aqui hoje. E, obviamente, que a gente não poderia deixar de ressaltar, vereador e demais convidados, que, e isso fica para um próximo programa, que o ambiente global da proteção ambiental e da proteção animal parece que está meio em retrocesso aí, né? Isso não é uma coisa específica do Brasil, ou, né, de Sorocaba, obviamente, em menor grau, mas, globalmente falando, a gente precisa acender uma luz de alerta aí, porque vislumbramos um retrocesso que pode pôr em perigo a nossa sobrevivência aqui nesse planeta. Finalizamos, então, mais um programa Câmara Convida, muito obrigado a você que esteve junto conosco, quero agradecer aqui os nossos cinegrafistas, abnegados servidores públicos que nos ajudam nessa produção, a nossa diretora de TV, o nosso diretor de áudio, a nossa coordenadora da TV Câmara Sorocaba, Cláudia Jacó, e também o nosso secretário de comunicação institucional, jornalista, Jean Mello. A qualquer momento, nós retornaremos com mais um Câmara Convida, continuem junto conosco na programação da TV Câmara, aqui você acompanha o trabalho dos parlamentares, os temas debatidos em plenário e tudo aquilo que vai impactar a sua vida no dia a dia, portanto, aqui é o canal da cidadania. A qualquer momento, nós estaremos de volta, continue conosco, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto